Mas não, você já liga pra mim já Meu Desenha um dedinho Olha que dedinho Olha que dedinho Que isso é culpado Olha que dedinho Eu nasci logo uma do Três palmeão aqui Ah, mas que dedos Tô doido demais MSP paredinha Ah Meu Deus Uhhh Vai dedinho Vai dedinho Vai dedinho Vai dedinho Vai dedinho Vai dedinho Ai dedinho Hehehehe Hehehehe Da um move já de Funny moment Tendo Tendo Trape na ato Tendo Vai dedinho Fri Ó barulho Dei Fri 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 Caralho, que caralho eu vi você jogando? Dá pra ouvir até as palmas Não me dá uma álcool, me dá uma álcool Daí, pega, pega aí, cadê? Boa, moleque Não, não, sai fora rapaz, sai fora daqui, ninguém te quer Você tá de cara desde ontem Caralho, caralho, caralho Saiu em barra Ele smokeu ao meio, velho, não vi nada Eu vou fundo, viu? Tá puxando no meio, tá puxando no meio Agora eu não fumo daqui O cara saiu correndo aqui Só que eu comei e o cara sumiu aqui, tio Matei os curubários Boa, 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 boa Viu o que eu tô falando rapaziada? Caga demais, oh my god Dá pezinho porque você é pirocudo, velho E daí chota, velho Maranda Que isso eu vi essa, hein? Fondo Homem abro no fundo Ito Oh Oh Oh